Ah, rapaziada Tamo junto aqui Um dia muito feliz, hein Porra, velho, sextou Daquele jeito, hein, mano Começa falando aí que eu tô mastigando Não, cara, hoje Eu acho que eu tô até muito claro aqui, deixa eu diminuir um pouquinho Mas, cara, hoje É só alegria, mano, sextou daquele jeito A melhor sexta-feira que o Palmeiras poderia querer O tão sonhado nove Nossa, mano Tá chegando, finalmente, obrigado, Leila Ô, Cal, e eu Eu fico feliz de estar errado Porque algumas lives atrás eu falei Que, ah, se o Palmeiras trouxer um atacante Vai ser um atacante operário Vai ser um cara que não vai ter muito nome Que vai poder ser reserva várias vezes Mas, cara Não é o que aconteceu Eu, particularmente, tava totalmente Desacreditado de qualquer coisa Que pudesse acontecer agora Eu acreditava que seria só lá no meio do ano Mas, enfim, de qualquer forma É pro meio do ano, mas já aconteceu Então, o Palmeiras agiu O Palmeiras foi rápido O Palmeiras me surpreendeu E, na boa, a gente falava muito do Pedro Teve uma proposta muito pesada Em cima do Pedro também Mas, mano, eu acho que o nome do Soares Não deixa absolutamente nada a desejar Se você me perguntar Porra, qual atacante do mundo você queria agora Pode incluir até o Cavani Que a gente falou pra caramba no começo do ano Não tem, cara Não tem O Soares, pra mim, é a melhor opção possível É tipo um sonho ver um cara desse Vestir a camisa do Palmeiras Entre, bom Entre o Cavani e o Soares Eu não preciso falar nada Eu sou fã da Asso do Soares Pra mim, hoje Se você For listar 10 Talvez até menos que 10 O Soares está entre os 10 centroavantes do mundo E, cara É a melhor coisa que poderia acontecer pro Palmeiras Infelizmente Só vai vir pra Pra suposta segunda fase da Libertadores Que a gente vai passar, com certeza Mas, cara Tá de bom tamanho A gente estava precisando mesmo do centroavante A gente esperou que ia vir pro meio do ano Realmente É pro meio do ano Mas é o Soares, né, mano Não é Não é o Zé da Esquina Que a gente achou que Queria vir É o grande Soares Saiu Uruguai Toninho Cachaça Não, mas Você falou aí Que ele só vem pro meio do ano Não sei o que Cara Eu acho que é perfeito o timing Porque agora O Mundial já foi Que era o que a gente podia disputar De importante Nesse primeiro semestre Beleza Tem a final do Paulista Vamos ver o que vai acontecer Mas Vai com o mesmo time que já estava Daqui Até o meio do ano Não tem mais nada de importante Tem o início, claro Do Campeonato Brasileiro Que é importante Mas Bicho É Não tem mais nenhuma competição Que você vai Nossa, olha Não tem mais nenhuma final Pra disputar Então ele chega pra disputar Justamente o afunilamento Tanto da Libertadores Quanto Possivelmente Da Copa do Brasil Né E aí Campeonato Brasileiro também Então A notícia foi confirmada Aí pelo Pelo GE O que me deixa Tranquilo De 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 saber Que Porra É É verdade O GE não é um portal Que fica especulando Mentira Então É Cliquem lá No No GE Procurem Ver a notícia Aí Porque Cara Hoje é motivo de festa É Pelo que tá escrito lá Parece que o Soares Vai vir ganhando Por volta dos 2 milhões Aí né Por mês É um valor Considerável Né Mas é Mas pro centroavante Do patamar Que é o Soares Cara Tá Tá de bom tamanho E ó Eu vou comprar a camisa Se você não comprar Você é um vacilão Não E aqui Ele diz que tá motivado Né Realizado Por disputar mais uma Libertadores E tudo mais Então cara Um cara que foi campeão Em todos os times Porque Pelo que passou Fez sucesso no Liverpool Fez sucesso no Barcelona Volta motivado Pra ganhar uma Libertadores Eu acho que Claro Talvez a gente ainda Possa pensar Que falta uma peça Ou outra Mas não tem como Negar que o Soares Muda o Palmeiras De patamar Então A gente deve falar Disso numa live Hoje à noite Além de Falar sobre o Soares Falar também Da final Falar bastante Da final Que é o nosso Compromisso mais importante Por enquanto E é isso cara Acho que a Leila Fez a parte dela Eu não reclamo mais Até A próxima derrota Eu estou muito feliz Com essa notícia Estou muito feliz Estou ansioso Para ver o Soares Com a camisa do Verdão É isso rapaziada Abraço a todos aí Tamo junto Valeu E fomos Foi lá no Gé Olhar Tô ligado Tô ligado Que o seu cu Fez assim É rapaziada Infelizmente Uma brincadeira Aí né Primeiro de abril E até Até o meio do ano A gente vai ter que aguentar O Rony Gol no ataque É isso Falou Tchau 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 Tchau